Olá pessoal, tudo bem? Segunda aula da semana, exercícios para ombros, tá ok? Para iniciante, vamos fazer elevação T. Não sei se vocês conhecem, elevação T é um exercício que trabalha muito os ombros, tá ok? Iniciante, ajoelhado, apoia o elástico, os joelhos no elástico, ok? E faça esse movimento. Da frente, até a altura do ombro e abre, mantendo sempre a mesma posição. Volta e desce na frente, de novo. Frente, afasta até bem lateral, volta, ok? 3,7 de 15 para iniciante com 30 segundos de intervalo, tá ok? Ficou fácil? Vamos fazer em pé. Em pé é um pouco mais difícil, aumenta a tensão do elástico, apoia os pés, ok? No elástico, vem na frente, afasta a lateral, volta na frente e desce. Uma repetição, ok? É assim que faz a contagem. 2 repetições, 3 repetições, 3,7 de 15 com 30 segundos de intervalo. Essa é a elevação T, trabalha os ombros, tá ok? Outro exercício de ombros que eu vou passar hoje, remada alta. Puxa aqui de baixo, puxa para cima, até quase o pescoço. Os cotovelos bem altos, tá ok? Não faça esse movimento. Eleva o cotovelo para cima, tá ok? Puxou, mantém as mãos, a altura do peitoral quase o pescoço e eleva o cotovelo. Volta, faça 3,7 de 15 com intervalo de 30 segundos. Tá ok? Muito obrigado e até lá!